Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi Marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo episódio aqui do Parque Marmota Onde os dois marmotas mais queridos de vocês constroem um parque de diversão à altura dos Marmotinhas Um parque de diversão lindão galera Estamos aqui então, a gente trouxe o primeiro episódio, vocês gostaram bastante A gente tá aqui no nosso segundo episódio pra dar uma continuidade no nosso parque galera Lembrando tá, se vocês gostarem, já vai deixando aquele seu like, já vai deixando seus comentários Já tem até um joinha ali do lado, aqui tem um só, mas gostei, pode dar muito Pode dar muito galera, vocês aí podem dar vários E vamos adentrar aqui ao nosso parque então galera Desde a última vez que a gente jogou com vocês, a gente não mexeu em muita coisa aqui tá A gente, aqui a plépraca de alimentação tá aqui, a gente colocou uns banquinhos Umas coisinhas nada muito a mais que a gente tinha feito Mas a gente fez uma pequena expansãozinha pra cá tá Primeira coisa, eu puxei essa ruazinha aqui e coloquei dois banheirinhos que tava precisando E a gente fez essa praça central aqui gente Ai que bonitinha Muito bonitinha, muito legal a praça dos cristais Mas o que que é essa praça central? Essa praça aqui, ela meio que vai dividir os lados que o nosso parque vai Como vocês podem ver, eu puxei três inícios de rua né Vai ter essa pra cá, aquela que vai pra lá e a outra que vai pra lá Só pra deixar o parque mais organizadinho galera Exatamente Aí nós vamos pensar, quando a gente estiver um pouco mais certinho Esses espaços que sobraram, vou enfiar mato Sim, enfiar mato No momento a gente não pode gastar tanto dinheiro com mato Porque a gente tem que ganhar dinheiro né Porque a gente tá ganhando dinheiro com o que? A gente tem quatro brinquedos só que dão dinheiro E a entrada no parque que paga também, acho que as coisinhas de comer Mas não tem tanta coisa assim Então hoje a gente vai começar a colocar uma das Intense Rides galera Que são aqueles brinquedos mais malucões da cabeça A gente vai pôr essa área pra cá E aqui galera, a gente encontrou um inscrito nessa vez né Que é o primo boy que está ali Depois antes da gente terminar o vídeo E dar uma passadinha no track Depois a gente vê como que tá né Sim, com certeza Então vamos começar aqui Eu quero puxar um pouco mais de path aqui Vamos puxar o path Depois galera, quando a gente for mais rica também Dá pra gente trocar o tipo de path aqui Que esse aqui é mais baratinho É mais baratinho E troca sem dar nem verdade Pebble Ele custa mesmo dinheiros Não Qual? Pebble? Onde que tá? Primeiro, segundo e terceiro com a quinta É verdade, é o mesmo É o mesmo É o mesmo É o mesmo Não, não, eu escolhi errado Pera aí, desculpa Vamos ver É esse daqui ó Ah, mas esse aqui é mais bonito né É, esse que faz pedrinha né É, não sei Não sei se eu gostei não Não sei se eu fui com a cara Enfim Vamos ver Aqui é o espaço Galera, umas coisas que a gente tem que falar agora Vocês estão vendo aqui do lado Vocês não estão vendo direito Porque tá escuro e tá de noite Mas aqui ó Tem essa terra né Que ela muda de cor um pouquinho A grama aqui ó Essa terra é diferente É um terreno que a gente pode comprar Escrito Land for Sale Tá Essa terra aqui do lado Ela ainda pode ser nosso parque Ela ainda pode fazer parte do nosso Tem que vir aqui na ferramentinha settings Da gente desce aqui ó Até View Area Expansion Aqui ó View Park Area Expansion Aqui ó Aqui onde a gente já tem o Unlocked E todas essas do lado a gente tem que comprar Pra aumentar o nosso parque Entenderam gente? Claro Mais ou menos ó Algumas custam 5 mil Essas do ladinho da entrada aqui custam 5 mil As de trás ali 10 mil E as mais lá pra trás 20 mil Não é barato Tem mais lá pra trás ainda Nossa Porque o canal fica muito gigante Isso aqui é um monstro Cai no acidente então galera Aqui a gente vai fazer as Intense Rides primeiro E porque mais lá pra trás Eu quero fazer a parte da montanha russa depois Enfim Vamos colocar aqui então Alguns brinquedos de Intense Rides O que nós temos de Intense Rides? Nós temos a Drop Tower Com certeza tem que ter Ah Pior que ela não é Para Então essa Drop Tower Ela vai ter que ficar aqui assim ó Porque ela é Aqui Porque ela é ímpar né Aliás ela é páreo Nosso caminho é ímpar Ela é páreo Nosso caminho é ímpar Então aumenta um pouco o caminho não dá? Não vamos Nosso caminho é ímpar Nosso caminho é de 3 Ah tá Entendi Então o que eu vou fazer gente Eu vou colocar Peraí mas Onde eu posso pôr Ali Vou fechar Vou pôr uma aqui E vou pôr a entrada aqui A saída aqui E eu quero pôr outra dela Tá Tem duas Drop Tower Na sua Na sua Na sua Marmota Viu? Tem Tem duas sim Muito obrigado Aqui Com a entrada sendo Aqui E a saída sendo aqui É loucura Essa daqui É loucura Loucura É loucura Pode pôr a matinha Pode pôr a matinha Você tá aqui Pôr a matinha É Você sabe disso né Aqui e aqui É o Kiwi Ok que esse Kiwi Path Não virou do jeito que eu queria né Vamos ver se eu consigo virá-lo Aqui Tem uma Você tem que deletar Daí deixa eu vir aqui de novo Paths Kiwi Path Deixa eu virar ele Vamos ver pra que lado que ele virou 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 E não virou nada né Mas tá tudo bem Que eu acho que a galera consegue chegar Eu acho que a galera consegue chegar Vamos abrir Que destrói o que? Que destrói? Cancel Tira aqui Vamos Vir aqui Abrir Abrir Está aberto Vamos ir aqui Abrir Abrir Está aberto Você vai cobrar Ela tá cobrando 12 Não é cara não Não é cara não Isso que a gente tem que atrair as pessoas pra cá Mamô Eu acho que esse negocinho que você pôs aqui Dificultou um pouco a passagem de pessoas Não dá pra ficar aqui Acho As pessoas elas vêm Elas trombam Elas voltam Não Deixa eu tirar Vou um desse realmente atrapalhando Tá atrapalhando sim Aqui lá de trás a gente deixa por enquanto Mas esse aqui a gente tira Porque a gente quer que tenha um fluxo grande de pessoas Acho que dá pra colocar mais coisa de comida nessas passinhas aqui Dá Dá também Dá também Ali ó Já foi um Isso Gaste dinheiro no meu parque Exatamente Venha gastar dinheiro conosco Eu acho que eu não vou deixar esse matinho não Eu vou deixar outro matinho né Eu não gostei desse matinho Eu vou pôr umas árvores Aí sei lá Eu vou pôr árvore Mas eu vou pôr depois Agora eu vou separar ele Eu vou colocar mais umas coisas de mato Só que eu tomar Turn down Turn down Turn down Turn down Aqui é você Ai esse é o melhor Nossa dará vai ser Vira aqui Olha você conseguiu O achievement Conseguiu o achievement? Qual achievement que eu consegui? The park is growing The park is growing Legal galera Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Eu cliquei errado Isso eu ia falar daqui a pouco Mas já que a gente ganhou Tá vendo esses achievements aqui? Que clica naquele troféuzinho E você ganha Esses achievements Eles são importantes gente Porque Não é só uma questão legal Uma questão só de achievement Pra você ter Porque conforme você vai liberando esses achievements Vai tendo novas coisas pra você fazer Tá? Vai liberando novas coisas Então por exemplo Agora a gente tem que pegar o achievement Nice theme park Depois o incredible theme park Depois o don't draw Que é não se afogue E esse don't draw ele é legal por quê? Porque a hora que a gente tiver ele A gente libera os water rides Os brinquedos de água A gente precisou Precisa do achievement don't draw Entendeu? Então esses achievements eles liberam as coisas pra você Muito legal Isso é muito bom cara A gente precisa dos achievements Tem que trabalhar nos achievements Pra ter um parque temático Bonitão e sensacional Né Momo? Sim Mas aí fica já bem claro Que eu tô triste Porque a mamacinha saiu daqui Ah Momo A vida A vida A vida não é justa A vida não é justa Vamos lá Vamos pessoas Venham mais pra parte Deca do parque Que aqui é a parte Dos brinquedos intensos Vamos ter brinquedos intensos Aqui que tá ficando bonito Ai que parquezinho bonito Esse aqui você vai deixar aqui Por enquanto Momo? Essa parte da praça aqui Do matinho? Ai eu vou Ai eu vou Eu já sei Não, não, não Já sei como eu vou reformular Gente eu vou reformular essa praça aqui no meio Pera aí Eu só vou ver mais algumas coisinhas pra fazer aqui Mas eu vou reformular essa praça aqui no meio com vocês Eu só quero pensar Ih Lucas tá com pensamentos Tô com pensamentos Pera aí, pera aí, pera aí Gente eu tava aqui colocando os brinquedos Tá nessa parte E eu reparei que eu fiz uma coisa que eu não gostei muito Eu deixei eles muito pra frente Né ó É ficou na rua né Esses esquinas eles ficam aqui na rua E não tá cabendo muita coisa Então o que que eu vou fazer Eu vou deletar esses brinquedos Eu vou destruir eles Quando você destrói você ganha um pouquinho do dinheiro de volta Mas é melhor É acho que é Eu vou jogar eles um mais pra trás Tipo essa torre ela tá aqui Eu vou colocá-la aqui por um exemplo né Barca viking eu vou jogá-la mais pra trás também Pra ter mais espaço aqui Só que eu vou deixar um tempinho aberto Pra gente ganhar dinheiro né Pra gente ganhar dinheiro Mas a gente vai ter que fazer isso lá nos da frente também Porque também estão no meio do caminho Mas os da frente não precisa Os da frente não precisa não Pera aí, destrói Eu quero destruir a cerca Pronto, destrói essa cerca Destrói essa cerca Eu tive uma ideia marmota aqui mamã Vai deixar essa praça ainda mais bonita Não Vai deixar essa praça bonita Vai deixar essa praça muito mais bonita Pera aí Dereta você Você Essa praça aqui Ela não vai ser quadrada Ela vai ser Vai ter um formato obtuso Obtuso? Um formato obtuso Então vamos lá Vou deletar você Vou ter que deletar um monte de coisa aqui mamã Ah tudo bem Mas a gente refaz Não tem problema Então vamos lá Vamos pegar natureza gente Natureza Primeiramente cristais Os cristais eles vão vir aqui ó Nas pontinhas aqui assim Cristais Lindamente Depois do cristal Vou ter que deletar você também aqui minha amiga Não é por mal não Mas vamos lá Natureza Vem que natureza Agora eu quero pegar Uma árvore Vai você mesmo Uma árvore aqui bonitona Aqui ó A fonte vai ficar ali no meio 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 Ai tem coisa no caminho Você Sai mamã Não deletei já mamã Não deletei o chão Aqui você E agora sim Eu acho que o chão não deleco Não não Agora sim Aqui assim Ah O que você chama Achei lindo Aqui Coloca você Agora você me ajuda a colocar as cerquinhas Em volta aqui mamã Ajuda sim Aqui Coloca essa cerquinha aqui Enfim agora eu vou fechando Pronto gente E aqui eu vou deletar também né Logicamente Esse mato da dona Amanda aqui Que Deus do céu Como põe mato essa mulher Mas tá bonita aqui Então beleza ó Mais ou menos assim Por que? Porque a gente deixa um pouco mais de mato né Porque a gente tinha tirado um matinho da Amanda A gente deixa um pouquinho mais de mato Só que ao mesmo tempo Deixa mais livre o caminho aqui Para as pessoas passarem Porque as NPCs são meio burrinhas né gente São meio burrinhas Eles são meio que me arrascadinhas de vez em quando Então é Vamos tirar aqui o lixo Vamos colocar uns lixinhos a mais aqui Trash can Por favor Vem aqui trash can Vamos colocar uma trash can aqui Vamos colocar uma outra trash can A senhora vira Por favor Vamos colocar uma outra trash can aqui Uma outra aqui E a senhora vira também Você achou desse jeito Tá bom Também Também tá bonito Tá bonito Tá mais bonito aliás Parabéns Realmente ficou Ficou bom Vamos pôr uma trash can aqui Só para a galera porca Parar de jogar lixo no chão Ah essa galera é muito bom Né Galera porca Que fica jogando lixo no chão Porque eu vou arrumar esse pedaço aqui então gente Né Vou fechar os brinquedos primeiro Né Porque a gente abre Eu vou fechá-los Vou pôr um exemplo Tudo bem que tem gente brincando Não vou vir aqui Vou pôr closet Tá closet Sai fora Vai embora Vai embora Aqui tem muita gente brincando Vamos deixar eles terminarem de brincar É Deixa eles ganhar dinheiro Exatamente E vamos mostrar pra gente Pra gente ganhar mais dinheiro Nesses cantinhos aqui Colocar umas barraquinhas de Coisa Que as barraquinhas de chapéu Que a gente ainda não pôs Amor Verdade Vender souvenir Tem que vender souvenir Verdade Na praça É um lugar maravilhoso Pra vender souvenir Closet Tá closet amigo Sai Desculpa E depois que vocês terminarem de brincar Eu vou dar closet nesse aí também Porque a gente tem que deletar Sabe como é que é a vida Né Beleza gente Refiz aqui Né Refizemos aqui Ó Deixamos tudo um pouquinho mais pro lado Ficou bem mais Organizado Aqui a passagem Por outro lado Eu empobreci horrores Né Vocês podem ver Eu tô com dois mil Eu deixei a ficar com quatrocentos de dinheiro Probe 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 Que bom que eu já lucrei Digamos assim Entre aspas nesse tempo Cerca de dois mil Agora é oficialmente dois mil Porque eu tava com quatrocentos e pouquinho De ter que refazer todos esses brinquedos aqui Mas tá muito legal Aqui a pracinha central Colocamos então Lojinha de chapéu E lojinha de chapéu do Dinozinho Colocamos umas coisinhas Pra turma beber aqui Né Uma sorveteria Uma coisinha aqui Uns banquinhos Pegar dinheiro nessa vida hein Tá ficando bonito Esse parque marmota Vamos passear como visitante agora Ah que praça bonita Ah que praça legal Ah por favor moço Me vê uma bebida aí pra eu tomar Ah que delícia Deixa eu sentar aqui nos banquinhos Ah que confortável Tururu Deixa eu vir aqui pra cá Falta a gente no braço Que tem os brinquedos mais light Mais soft né Na entrada do parque Até pra criançadinha que já chega Já quer brincar Lalalalalalou Aqui a parte de comida E pra lá a gente vem Aqui tem os banheirinhos Depois a gente tem que pôr mais Por enquanto só tem dois Depois a gente vem pra cá Tururururu Nossa o parque tá movimentado mamô Tá né E aqui a gente tem os brinquedos Um pouco mais intensos A gente tem duas torres ali Tem dois twisters aqui E temos a nossa maravilhosa Nosso maravilhoso barco viking Que eu vou brincar Ah eu não paro de passagem Por quê? Porque eu sou dono Porque eu comando Pois é isso aí Galera Por enquanto Use this Peraí 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 Eu estou na barca viking Brincando Você tá brincando? Eu tô aqui construindo Se eu aperto o F Ele me dá opções de câmera Pra eu brincar aqui No meu brinquedo Oi Peraí Deixa eu brincar Eu quero brincar também Eu cheguei ali Você aperta o F Ele senta Ele pega o assento pra ele Depois você aperta o F de novo Você muda a visão e tal Peraí que eu tô na fila Muito bom Mas eu sou radical Olha o que que eu fiz aqui na frente O que mamãe? As árvores e os matos? Ficou muito bonito Ficou muito bonito mesmo Tá Beleza Lindão Galera Esse daqui então foi o novo vídeo Do nosso parque de diversões marmota Falta cercar Agora ele tá radical Agora ele já tá ficando radical Galera Vamos jogando aqui mais um pouco Vendo se a gente consegue liberar as coisas Falta fazer montanha russa Falta fazer a parte aquática Falta decorar com muito mato Ainda faltam algumas coisas Galera Como sempre Vai deixando dicas, ideias, sugestões Marmotas maravilhosas aí embaixo Pra gente fazer o nosso parque Ficar cada hora mais bonitão aqui Belezinha gente? Mais linda Mas o melhor O que? É a galera com a toquinha do Dino Não, é a melhor É a pessoa assim Isso, compra a toquinha do Dino Compra a toquinha do Dino Que ela é linda Vai lá e compra Sensacional Então vou fazer promoção aqui Só hoje Só hoje Custa 9 reais A toquinha do Dino Vem comprar que tá barato Promoção Desconto de 10% Aqui na toquinha do Dino Só porque eu tô feliz Então galera Foi isso Um grande abraço pra todos vocês A gente se vê no próximo vídeo Falou E fui Tchau galera